dizer que a escolha realmente é das pessoas, vocês podem escolher, com ou sem pelos, então realmente é uma escolha, a gente não está impondo nada, a gente apenas dá a opinião da gente, obviamente se vocês vieram me perguntar o que eu prefiro, obviamente eu vou dizer a minha opinião, mas mostra o quanto a gente quer que as pessoas coloquem a sua vontade em primeiro lugar, mais uma vez muito obrigada a todos estarem aqui, vamos falar? O seguinte, vai demorar um pouco porque o mundo exige muito da gente, eu te digo isso porque como eu comecei muito nova na televisão e estou envelhecendo na frente das pessoas, as pessoas cobram muito de mim, mais até do que eu possa vir a cobrar, eu acho que eu já me vi algumas vezes falando, nossa a fulana está velha e agora eu sou a fulana que estou velha na frente dessas pessoas e estou envelhecendo cada vez mais, ou seja, então elas vão ter que me ver desse jeito e a não ser que eu faça alguma outra coisa para que isso mude e a gente estava vendo falando sobre isso, eu não sei qual vai ser o resultado, o resultado pode ser positivo ou negativo, se um dia eu vier fazer uma plástica, já eu conheço tanto meu rosto e que todo mundo conhece meu rosto do jeito que eu estou nessa aí três gerações, quase quatro gerações na frente da câmera, você imagina o que que é para as pessoas se eu mudar alguma coisa, se eu boto o botox, 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 claro. Eu já passo, mas é porque eu já estou calejada, já recebi muito isso na cabeça, na cara, porque a minha vida é muita exposição desde muito nova, né, então é muito difícil eu falar com uma pessoa jovem que está começando agora a dizer assim, olha, não liga, é quase que impossível, mas, por exemplo, se eu falo que eu sou vegana, eu sou criticada, se eu falo que eu resolvi tirar o pelinho, eu sou criticada, se eu falo que eu resolvi não botar no tóxico, eu sou criticada, se eu falo, então, eu sou criticada porque eu estou ali exposta para isso, é o meu trabalho. Não seja rude com ninguém, não seja mal criada com ninguém, mas se alguém for, não traga isso para casa, sabe, devolva, responda, e porque ela não queria que eu aprendesse a apanhar, vamos dizer assim, as pessoas falarem, eu fico de cabeça baixa, então, eu não aprendi disso, minha mãe sempre me ensinou a responder no mesmo nível, se imagina se eu respondesse no mesmo nível. Gente, o que me enche o saco, gente, eu nunca vi, eu já li de outras pessoas, mas tem fases que as outras pessoas são criticadas, eu, do começo vem o fim, entendeu, se eu faço uma coisa legal, as pessoas veem uma coisa ruim nesse lado legal, se eu faço uma coisa mais ou menos, também vê, se eu faço uma coisa ruim, aí pronto, generaliza coisa ruim, então, é um negócio, eu sou bastante criticada, e eu até comentei com as pessoas, eu falei assim, nossa, eu acho que as pessoas me redescobriram para colocar o dedo na minha cara, porque me escolheram para fazer isso.